Olá, hoje vamos falar sobre um método inovador para planejar e gerenciar a pastagem que está sendo repassado aos produtores rurais e técnicos. O método consiste em treinamento de uma pessoa responsável por aplicar a tecnologia dentro da propriedade, que é denominado gerente de pasto, e também de um aplicativo de gestão onde serão trabalhadas informações. E para falar melhor sobre esta tecnologia que está sendo aplicada no campo, é o meu convidado de hoje, que é o zootecnista Edmar Peluso. Olá Edmar, obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo aqui no Vida Rural MT. Fala Pacheco, tudo bem? É um prazer, prazer imenso poder estar junto mais uma vez, não só meu, mas como toda empresa aí da gerente de pasto, é sempre muito bom poder falar aí de gestão de pastagem e levar informação aí para a turma. Edmar, esse método não envolve somente o manejo de pastagem, mas todas as etapas que fazem parte de um processo de produção. Como que se aplica? Manobrar lotação, gerenciar lotação. Essa é a melhor estratégia durante a safra inteira, durante o ano inteiro, Pacheco. O fasejamento, que a gente brinca e chama, tem o planejamento, que ele é muito importante, claro, né? Você tem que prever as ações e como que você vai trabalhar essa lotação, gerenciar essa lotação, como que você vai aumentar a lotação para as águas e reduzir a lotação na seca da... lotação nas pastagens, né? Na seca. Quais estratégias nutricionais e de integração lavoura-pecuária, de confinamento ou de resgate você vai utilizar? Isso você define no planejamento. Mas depois tem o fasejamento, né? Que a gente chama, a gente brinca, a gente fala do fasejamento, que é gerenciar a lotação mês a mês na fazenda, distribuir pastejo. É o fasejamento que faz acontecer, que tira as metas do papel e faz acontecer, né? A gente até, dentro da empresa, pelo método gerente de pasto, que é o método, o cerne desse método é gerenciar lotações. O período da seca entre os meses de maio e outubro compromete a qualidade do pasto e, consequentemente, prejudica a nutrição do gato. Como fazer uma suplementação nesse caso, Edmar? É, assim, algo que é uma encrenquinha, né? Sempre foi, pra todo mundo, mas essa época agora é fundamental, né? O animal tá bem lambendo, bem o suplemento proposto, né? Em função até do baixo teor de proteína das forragens na maioria do Brasil, principalmente no Brasil central. Então, assim, controlar a suplementação é fundamental. Ter área de coxo suficiente, frequência de trato e saber se os animais estão lambendo. Porque, às vezes, um suplemento que, pra um animal, um garrote de 300, 330 quilos, 350 quilos, ele tá lambendo bem, dentro do... Por exemplo, um grama por quilo, um proteico, um grama por quilo, ele tá lambendo bem. Às vezes, uma compra, uma desmama, mais novinha, de 200 quilos, 210 ou 190 quilos, até, de repente, ele não lambe. Ele tá lambendo metade do que era pra lamber, né? Então, o que pode ser feito, né? Se a fazenda tem fábrica de ração dentro da fazenda, ela pode ajustar essa fórmula ou pode trabalhar com outro produto, né? Ou, às vezes, não é o problema, não é o produto. Às vezes, o problema é a área de coxo. A área de coxo tá pequena, não tá dando consumo. Enfim, você tem a informação de quanto que o animal tá lambendo por cabeça a dia, saber se tá dentro da meta proposta ou não, é fundamental pra você procurar, se tiver fora da meta, consumo excessivo ou consumo abaixo, bem abaixo, você procurar corrigir, né? Às vezes, é a área de coxo que tá pequena, você aumenta a área de coxo. Às vezes, eu suplemento. Então, por exemplo, vai trabalhar com um proteinado, um grama por quilo, né? Pra gente usar aqui no nosso exemplo. Então, o funcionário tá lá, lançou, tem o lote lá, tá com 300 quilos, por exemplo, ele tá lançando lá a quantidade de sal que ele tá, de proteinado que ele tá lançando no coxo. Depois, você vai tirar o relatório e vai ver se tá consumindo. A meta de consumo são 300 gramas. Então, você vê como é que tá esse consumo nesse lote. Se tá em 300 gramas, se tá em 400 ou 450 ou tá em 150, 120, né? Se tiver muito fora, você busca tomar alguma ação corretiva, né? Se tiver dentro, show de bola, tá tudo certo. Às vezes, não é a área de coxo, às vezes, não é o suplemento formulado, né? Ou comprado. Às vezes, é a frequência, o cara não tá tratando. É pra tratar duas, três vezes por semana, o cara, ou agora na seca, você consegue espaçar um pouquinho mais. Mas o cara tá tratando a cada 15 dias, acaba o suplemento, fica 5, 6 dias sem suplemento, tá dando consumo baixo. Então, você age, né? Você age agora, pra evitar, não daqui 6 meses, 1 ano, você vai, ah, esse animal não ganhou peso, né? Agora, então, o prejuízo já aconteceu. Você controlando, você já age pra evitar que isso se prolongue e o resultado vem, dali em diante. Aí, podemos observar a importância da gestão de pessoas. Por isso, essa capacitação continuada dos vaqueiros? Exato, é. O método gerente passa pessoas, processos e tecnologia. Começa lá com o treinamento e esse treinamento é contínuo, né? A cada visita, a cada monitoramento, a gente tá conversando sempre e sempre falando. Então, as pessoas têm que estar treinadas, os processos, qual que é o processo, né? Como que eu faço o lançamento, quando que eu rodo gado, como que eu gero um relatório, né? E a tecnologia, como que eu utilizo a tecnologia pra isso, né? Então, ele fala assim, você tem que trabalhar dentro de um método, seja ele qual for, pra você conseguir transformar a métoda, as metas propostas no planejamento, em resultado, em realidade. Ok, Edmar, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Vida Rural MT. Pacheco, a gente que agradece, aqui em nome da gerente de paz, estamos à disposição. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanha em todas as plataformas digitais. O Vida Rural MT fica por aqui. Até a próxima.